Aleluia! Com os vinte e quatro anciãos Com os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Silão Eu me lanço aos seus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não importa o que sou Não importa o que sou Nem o que tenho Diante do que tu és Trago as minhas vestes Trago as minhas vestes Minha coroa E ofereço a ti Com os vinte e quatro anciãos E a entrada em Jerusalém A mulher na casa de Silão Eu me lanço aos seus pés Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Não tenho outro bem além de ti Senhor Não tenho outro bem além de ti Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Meu Senhor Mais uma vez Eu te amo, eu te amo, eu te quero Eu te quero, eu te adoro Eu não tenho outro bem além de ti Eu te adoro Eu não tenho outro bem além de ti Aleluia.